Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou o radiestesista responsável pelo radiestesia.net, que hoje é o maior site de radiestesia da língua portuguesa. Neste vídeo nós responderemos uma questão que muitas pessoas nos enviam por e-mail, ok? Muitas pessoas nos perguntam em cursos, em palestras e tudo mais. E curiosamente, esta semana, um dos membros da comunidade do Facebook, no caso, o Célio Cachuay, ele colocou essa pergunta na comunidade e eu estou fazendo esse vídeo realmente para respondê-lo. Um abraço ao Célio, que é um membro muito participativo da comunidade, ok? Se você gostar desse vídeo, nos ajude. Dê um joinha aí embaixo, compartilhe esse vídeo. A sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Se o vídeo te ajudou, pode ajudar outras pessoas também. A pergunta do Célio é acerca dos chamados gráficos de cobre, que são as EDFs ou ondas de forma, os gráficos que nós utilizamos em radiestesia. E a pergunta do Célio é bem interessante. Ela diz o seguinte, a respeito dos gráficos de cobre. Algumas pessoas dizem que são os melhores para se trabalhar. Porém, ouvi falar que não são indicados porque são prejudiciais à saúde. Então, o Célio quer saber o seguinte, se os gráficos de cobre são ou não mais indicados do que outros. Vamos lá, Célio. O que acontece é o seguinte, nós devemos em primeiro lugar entender quais são as regras que regem as EDFs, as emissões devidas às formas, ok? Então, a primeira regra das três mais importantes é a precisão da forma. Isso é extremamente importante. Uma forma, para ela ser eficaz, ela deve ser o mais precisa possível. A segunda regra é a dimensão, ok? Um gráfico de dimensões maiores, ele proporciona melhores resultados. Outro aspecto importante é a massa. Quanto maior a massa, maior a potência do gráfico. Essas três regras, elas são as principais. Se um gráfico não se adequar a essas regras, ele não vai servir para um uso profissional, ok? Fora essas três regras principais, nós temos algumas outras secundárias. E uma delas diz o seguinte, Quanto maior o contraste em uma EDF, melhor o resultado, ok? Então, neste caso, por isso que nós utilizamos muito os gráficos desenhados em preto sobre fundo branco. No caso, o estireno é o mais utilizado ou alguma liga semelhante de plástico, certo? Os gráficos de cobre, eles surgiram, na verdade, em uma época em que boa parte dos gráficos eram feitos à mão. Não existiam gráficos industriais. Os primeiros gráficos, por exemplo, que eu utilizei em radiestesia, eles eram desenhados à mão. Eu pegava uma folha de papel, esquadro, compasso, e eles eram desenhados, certo? O primeiro gráfico de radiestesia que eu utilizei na minha vida foi o escudo dos irmãos Servrancs, ok? E eu lembro as medidas de cabeça até hoje por causa disso, porque eu fiz ele várias vezes. Então, é isso. E na época se procurava realmente um modo de criar gráficos que fossem mais duráveis. Então, se testou várias coisas, entre as quais o cobre, ou melhor, fenolite, que são aquelas placas cobreadas utilizadas em circuitos de eletrônica, ok? Bem, infelizmente, o cobre não se mostrou realmente um material de bom desempenho, de forma que ele foi abandonado pelas primeiras pessoas que começaram a testá-lo. Outras pessoas acabaram continuando com a utilização do gráfico de cobre e acabou se criando um pouco essa lenda de que o gráfico de cobre tem um benefício, um resultado superior. Outros vão além, inclusive, que se não for de cobre, ele não funciona, ok? A explicação do pessoal costuma ser que o cobre é condutor, né? Realmente, o cobre é condutor, mas no caso das EDFs, isso não traz qualquer benefício, não muda nada, certo? O que nós devemos ter em mente é que os gráficos, eles têm sido construídos desde a década de 50, 60, geralmente, o suporte branco com desenho em preto, gráficos em madeira são muito utilizados, certo? Mas aí você pode me perguntar, pelo menos o contraste, né? Já que você falou tanto. Os gráficos em madeira, eles trabalham muito com sulcos, então essa questão do contraste, ela se altera um pouco, ok? Ela pode ser muito substituída pelos sulcos, ranhuras e outras coisas que são utilizadas no gráfico de madeira, certo? Desde a década de 50, 60, se utilizam esses gráficos. Toda pesquisa de EDF das emissões devidas às formas foram realizadas nesses materiais que eu lhe disse, no caso, cartão, fora do Brasil se usa muito papel cartão, gramatura 400 e em diante, o estireno também é muito utilizado, madeira, e toda pesquisa foi realizada em cima disso. Então dizer, por exemplo, que esses gráficos não funcionam é beira o absurdo, porque toda pesquisa foi feita em cima desse material, ok? Quanto a propalada superioridade do cobre, na prática, nós nunca encontramos nada que justificasse a afirmação. E nós temos no caso do cobre, dois problemas que eu vejo que são delicados. O primeiro deles é essa questão do contraste, que ele é muito diminuído, porque geralmente ou ele é feito por ataque químico, então queima ou cobre, ele é atacado quimicamente e fica o desenho, ou então, no caso, o fenolítico, onde é corroído uma parte e as linhas permanecem em cobre. Em ambos os casos, o contraste diminui muito, ok? No caso do ataque químico, ele simplesmente desaparece, não tem contraste algum. E o contraste, ele é importante. Outro caso é a questão da precisão da forma. Que nós conseguimos obter uma precisão muito maior quando nós utilizamos um material que possibilita um desenho mais aperfeiçoado, no caso, do que o fenolítico. No caso do fenolítico, se vocês observarem bem, dá para se ver várias imperfeições na maioria dos desenhos, ok? Então, por isso que não se utiliza cobre, por isso que geralmente se utiliza aquilo tudo que eu falei, certo? Quem quiser testar ambos os gráficos, é livre para fazê-lo, ok? Agora, realmente, nós aconselhamos sempre, nos nossos cursos, palestras, tudo, utilizar, no caso, o suporte branco com o desenho em preto. Sempre. Então, um abraço e boas práticas a todos. Gostou do vídeo? Eu peço mais uma vez, nos ajude, divulgando esse vídeo, dá um joinha e você vai estar auxiliando a divulgar o trabalho do radiestesia.net, ok? Até mais!